Anunciadas medidas que vão facilitar a compra de imóveis por meio de financiamentos e uma nova modalidade de empréstimo pessoal também vai entrar em operação. São medidas que vão contribuir para aumentar a produtividade e a competitividade do sistema financeiro. E veja também, inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, tem só até amanhã para verificar os dados cadastrados pelas instituições de ensino superior e ainda nesta edição do NBR Notícias. Garantir a oferta de água e reduzir riscos de cheias e secas no país é o que prevê o Plano Nacional de Segurança Hídrica lançado hoje. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Garantir a oferta de água e reduzir riscos de cheias e também secas. Este é o objetivo do Plano Nacional de Segurança Hídrica lançado hoje aqui em Brasília. O Plano Nacional de Segurança Hídrica vai atuar em duas frentes. Na identificação dos problemas hídricos e nos projetos de obras estruturantes, como barragens, sistemas adutores, canais e eixos de integração. A ideia é alcançar resultados duradouros para a segurança hídrica do país. O Plano vai estudar todas as intervenções, nacionalmente falando, que são necessárias para você assegurar a oferta de água para abastecimento. E nos cenários críticos de 2020, as prioridades de 2035, a consolidação do ponto de vista das intervenções de infraestrutura hídrica. Há uma preocupação em discutir reservação para abastecimento, uma preocupação para discutir redundância com infraestrutura, evitar que você fique sem o Plano B no evento climático extremo, no evento meteorológico extremo e assegurar com isso, do ponto de vista da rede de cidades no Brasil e da distribuição da nossa população, mecanismos e procedimentos que levem, assegurem o abastecimento de água para todos os brasileiros. O evento desta quarta-feira marca o início dos trabalhos do Plano, que devem ser concluídos em um prazo de dois anos. Durante o processo, serão divulgados resultados parciais e o objetivo é que os empreendimentos sejam executados por meio de parcerias entre os governos estadual e federal. O programa está projetado para que em dois anos ele seja concluído do ponto de vista do seu diagnóstico em todo o território nacional. Mas ele está previsto também e que cada uma dessas etapas, dessas áreas consideradas prioritárias, como eu mencionei, o semiárido brasileiro que será a primeira, você ter resultados mais breves. O prazo para atingir as oito metas do milênio estabelecidas pela Organização das Nações Unidas termina no ano que vem. Representantes de governos, organismos internacionais e sociedade civil já discutem novas propostas para os próximos anos. Dessa vez, o foco é o desenvolvimento sustentável. O tema foi debatido mais uma vez em Brasília. São 17 propostas para promover o desenvolvimento sustentável no mundo. Entre elas, o incentivo as fontes de energia limpas e a agricultura que não agride o meio ambiente. O objetivo é o desenvolvimento sustentável, é uma proposta que nasce da Rio+, e uma excelente oportunidade para a gente poder discutir em que consiste a questão da sustentabilidade, quais são as ameaças que estão em torno da questão da nossa forma de produzir e consumir hoje em dia. E, portanto, um desafio e um caminho para a gente redefinir algumas coisas dentro do país e no mundo. Depois da Rio+, encontro que reuniu mais de 180 países em 2012 aqui no Brasil, as propostas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável começaram a ser traçadas. 70 nações negociaram durante um ano e meio. As metas de desenvolvimento sustentável vão dar continuidade à mobilização dos países membros da ONU, a Organização das Nações Unidas, depois que o prazo dos Objetivos do Milênio chegará ao fim do ano que vem. Esses objetivos são um conjunto de oito metas que mais de 190 países se comprometeram a alcançar para melhorar a qualidade de vida da população mundial. O Brasil conseguiu alcançar a maior parte dos objetivos do milênio. A erradicação da pobreza extrema, por exemplo, foi alcançada sete anos antes do prazo. Em 1990, cerca de 25% dos brasileiros viviam nessa situação. Em 2008, o percentual caiu para 4,8%. A redução da mortalidade infantil também foi cumprida antes do prazo. A morte de crianças com menos de cinco anos passou de 54 óbitos a cada mil bebês em 1990 para 18 em 2011. Outro objetivo já alcançado é o da redução pela metade da população sem acesso à água e saneamento. Hoje, 85% dos brasileiros têm acesso à água e 77% à rede de esgoto. Tradicionalmente, historicamente, a gente pensou no desenvolvimento como crescimento econômico. País que se desenvolve é país que cresce economicamente. Então, agora, o que se quer é fazer um novo exercício em que o modelo de desenvolvimento contemple a sustentabilidade e o equilíbrio, um modelo todo entrelaçado em que o econômico, o social, o ambiental sejam interdependentes. Então, esse é o desafio dos ODS. Mais acesso a investimentos para mulheres que trabalham no campo. As inscrições já estão abertas e os projetos devem ser apresentados até o dia 3 de setembro. Veja agora na reportagem de Carolina Becker. Maria do Carmo é produtora rural. Ela planta feijão, acelga, couve e outras verduras em um assentamento rural de Sobradinho, no Distrito Federal. Há cinco anos, Maria, que produzia apenas para a própria subsistência, teve acesso a um investimento que apoia organizações produtivas de mulheres rurais. Meu plano é crescer, né? Claro que quem estava bem pequenininho, o plano é crescer, o sonho é de crescer. Maria do Carmo investiu em irrigação. Ela também se capacitou e conquistou o certificado de produtora agroecológica. A plantação, que não usa agrotóxicos, conta com barreiras naturais de coentro, arruda e picão. Os produtos são vendidos em feiras e também para o governo, que repassa, por exemplo, para escolas públicas. Eu tenho muito orgulho de ser o que eu sou. Uma mulher que trabalha na roça e leva o produto para quem está na cidade comprar. E produto de qualidade. Eu tenho muito orgulho disso. E para incentivar agricultoras familiares, como a dona Maria do Carmo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário lançou uma chamada pública com três modalidades de projetos de custeio para produções agroecológicas. Os projetos terão recursos de 150 mil a 400 mil reais. 12 mil mulheres devem ser beneficiadas em todo o país. São projetos que fomentem a gestão dos empreendimentos, a organização dessas mulheres no seu processo de trabalho, no melhoramento da produção. Podem participar grupos e organizações de mulheres formalizados há pelo menos três anos e organizações sem fins lucrativos. O envio das propostas deve ser feito pelo portal de convênios do governo federal até o dia 3 de setembro. Os administradores dos fundos de direitos da criança e do adolescente têm até 60 dias para regularizar o cadastro junto à Secretaria de Direitos Humanos. Esses fundos recebem doações realizadas por contribuintes nas declarações do Imposto de Renda e destinam os recursos para ações sociais. E é sobre este assunto que a gente conversa agora com o Ricardo Carandina, ao vivo. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite a você e a todos. Os contribuintes podem doar até 6% do imposto sobre a renda apurada na declaração para fundos da criança e do adolescente. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República faz o cadastramento, fazer o cadastramento desses fundos e vai enviar para a Receita Federal a lista daqueles que estão aptos a receber estas doações. Quem conversa com a gente ao vivo no NBR Notícias é a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvat. Ministro, obrigado pela participação. Qual é o objetivo desse cadastramento? Quais são as informações que devem ser apuradas? Boa noite. Bom, em primeiro lugar, esta destinação, ela só pode se concretizar, ou seja, ela só pode chegar lá na ponta para atender, custear as despesas das políticas voltadas para criança e adolescente se o fundo municipal ou o fundo estadual estiver regulamentado, estiver de acordo com a lei, tiver a conta em banco público, tiver uma conta, inclusive, separada, mas vinculada ao conselho municipal ou estadual da criança e do adolescente. Portanto, há alguns pré-requisitos para que o fundo possa receber a doação tanto da pessoa física, como você mesmo disse, a pessoa física pode doar da parte que ela deve ao imposto de renda, ela pode destinar até 6% e a pessoa jurídica, a empresa, ela pode destinar até 1% do imposto de renda que ela deve. Portanto, nós temos um potencial muito grande de conseguir recursos para serem aplicados nas políticas e no atendimento de criança e adolescência. Agora, para isso, o fundo tem que estar regularmentado, tem que estar regularizado. E o que estados e municípios devem fazer para regularizar os fundos, ministro? Bom, em primeiro lugar, nós temos hoje 1.070 fundos já regulamentados, já regularizados, mas são mais de 5.500 municípios. Nem todos os estados têm o fundo estadual regulamentado e inscrito, cadastrado. Portanto, nós estamos orientando, inclusive, estamos mandando para todas as prefeituras do Brasil, estamos mandando para os governos estaduais que ainda não regularizaram. E quem quiser pode acessar no site da secretaria, www.sdh.gov.br, cadastro de fundos. Então, nós estamos orientando porque tem uma burocracia, tem uma documentação que precisa ser feita. E o melhor é que a própria prefeitura ou o próprio governo do estado acesse o site para fazer esta regulamentação. Esses recursos, eles vão para esses fundos e são aplicados diretamente em ações de defesa de direitos da criança e do adolescente, é isso? Exatamente. Elas ajudam a custear, dependendo da situação, porque quem decide a aplicação, porque o fundo é vinculado ao conselho municipal ou ao conselho estadual. Então, aonde vai ser aplicado este recurso é decidido pelo conselho. E aí, podem ser aplicação nos conselhos tutelares, se o município tem abrigamento, se tem acolhimento de menor, pode ser aplicado também. E em todas as defesas, campanhas, ou seja, tudo aquilo que ajude a tratar com mais dignidade, de forma correta, as nossas crianças e os nossos adolescentes. E eu gostaria, inclusive, de usar os números, porque os números são muito contundentes. Nós pulamos de 2013, nós arrecadamos 9 milhões, não chegou a 9 milhões e meio. Este ano, foram 22 milhões arrecadados para os fundos. Então, nós temos um crescimento muito significativo, de 9 para 22 milhões. Mas apenas 25 mil contribuintes destinaram dinheiro do seu imposto de renda, do que devia do seu imposto de renda para os fundos. Portanto, se você levar em consideração que são milhões de brasileiros que pagam o imposto de renda no Brasil, nós temos um potencial muito grande, muito significativo de crescer a destinação destes recursos para os fundos. Portanto, nós pretendemos, este ano, inclusive, fazer uma campanha mais intensa de divulgação, na época mais próxima da declaração. E, este ano, no final do ano e no início do ano que vem, mas o fundamental para o dinheiro poder chegar lá na ponta é que os fundos estejam organizados, estejam cadastrados. O primeiro passo agora, então, é que aqueles estados e aqueles municípios que ainda não têm o fundo regularizado procurem as informações no site da Secretaria. Exatamente. O prazo é até o dia 18 de outubro. Inclusive, eu quero alertar que, como o fundo precisa de lei municipal a algum município que não tenha a lei, ainda dá tempo de fazer um apelo ao prefeito, manda o projeto, os vereadores poderem aprovar para poder registrar e regularizar. Porque, volto a dizer, nós subimos de 9 para 22 milhões e temos um potencial de triplicar, quadruplicar, entende, este valor. Muito obrigado, então, ministra Ideli Salvat, da Secretaria de Direitos Humanos. E, bem, recordando que aqueles responsáveis pelos fundos estaduais e municipais podem procurar informações e fazer o cadastramento preenchendo um formulário no site da Secretaria de Direitos Humanos. Ao de lei. Obrigado, Ricardo, pelas informações ao vivo. Os inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, tem até amanhã, dia 21, para verificar os dados cadastrados pelas instituições de ensino superior. As informações estão na internet. Se achar necessário, o estudante pode pedir que a unidade de ensino responsável pela inscrição faça correções. Alunos de 33 cursos superiores de ciências exatas, licenciaturas e áreas afins vão participar do exame. As provas vão ser aplicadas no dia 23 de novembro. O ENAD avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação em relação ao conteúdo programático e é obrigatório para a emissão do histórico escolar. Estão abertas até a próxima quarta-feira as inscrições para mais uma edição do Prêmio Funarte de Teatro Miriam Muniz. Este ano, a iniciativa vai contemplar 107 projetos. As premiações variam de R$ 50 mil a R$ 100 mil. Para mais informações, acesse a página da Funarte na internet. Foram anunciadas hoje mudanças para facilitar a compra da casa própria e uma nova modalidade de empréstimo pessoal parecida com o crédito consignado. Foram seis medidas anunciadas pelo Ministério da Fazenda. Três mudam procedimentos ligados ao mercado imobiliário. A primeira estabelece que todas as informações de compra e venda de uma casa, por exemplo, vão estar concentradas num único cartório. A segunda permite que o proprietário que quitou um apartamento, por exemplo, use o imóvel como garantia para fazer um novo financiamento no banco. A terceira estabelece que instituições financeiras que atuam no mercado imobiliário, como a Caixa Econômica Federal, atraiam investidores do Brasil e do exterior para comprar títulos imobiliários e ampliar a oferta de crédito no mercado. Já as outras três medidas incidem sobre o crédito e financiamentos. Os bancos privados que emprestam dinheiro na modalidade crédito consignado vão descontar do cliente o valor da parcela assim que o salário entrar na conta. Na hora de financiar um veículo, o consumidor vai autorizar por escrito ao banco que financiar a compra a retomada do veículo no caso de não pagamento do financiamento. No caso de dívidas de até R$ 100 mil sem garantia e de até R$ 50 mil com algum tipo de garantia, o banco pode cobrar a dívida sem recorrer à justiça. Essas medidas vão no sentido de aumentar a segurança jurídica das transações, vão no sentido de reduzir o custo dessas operações e no sentido de simplificar essas operações. Então, são medidas que vão contribuir para aumentar a produtividade e a competitividade do sistema financeiro. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, também comentou o atual estágio da economia brasileira. A economia ficou estável no primeiro semestre, mas agora no segundo semestre ela está se movimentando. Começou julho e agosto bem. Julho ainda tem o resquício da Copa, porque metade de julho ainda foi ocupado pela Copa. A segunda metade já não e a atividade econômica deu uma acelerada. Então, com este conjunto de medidas, se melhorar um pouco o crédito com a inflação baixa, a confiança voltando, nós deveremos ter uma atividade melhor no segundo semestre do que no primeiro. Parte das ações anunciadas pelo Ministério da Fazenda vão ser publicadas até o começo da semana que vem, quando já entram em vigor. E o ministro da Fazenda, Guido Mantega, também falou das novas regras sobre o depósito compulsório, que é o dinheiro que os bancos depositam no Banco Central para garantir a segurança do sistema financeiro. Na prática, o valor desses depósitos foram reduzidos para que as instituições financeiras tenham mais dinheiro para emprestar aos consumidores. Pessoas físicas e jurídicas em débito com a Receita Federal ou com o INSS têm até o dia 25 de agosto para aderir ao Refis 2013-2014. O Programa de Recuperação Fiscal é uma iniciativa que concede parcelamentos e descontos para quem quiser regularizar débitos fiscais. Para aderir ao Refis, o contribuinte deve utilizar o aplicativo disponível no portal da Receita Federal. A inclusão socioeconômica dos catadores de materiais recicláveis é tema de um encontro nacional aqui em Brasília. Durante três dias, catadores e pesquisadores vão compartilhar experiências. Nesta cooperativa, localizada na Vila Estrutural, a 20 quilômetros de Brasília, trabalham 38 catadores que separam 70 toneladas de material reciclável por mês. O presidente do grupo é José Carlos, de 25 anos. Para ele, o trabalho é um meio de sustentar a família e contribuir para a preservação do meio ambiente. O material que era jogado nos rios, que ia para as nossas torneiras, hoje não vai mais. Com esse processo aí, diminuiu muito o rejeito, muito material que era jogado na terra, hoje está sendo reaproveitado, voltando em forma de novos materiais. E isso ajuda bastante, porque a gente preserva nossas florestas e nossos rios. Durante sete anos, José Carlos e a família dele acumularam experiências sobre como recolher e separar materiais. Enquanto isso, pesquisadores de todo o país estudam maneiras de ampliar o aproveitamento de resíduos sólidos. O governo quer aliar o conhecimento prático ao teórico e assim preservar ainda mais o meio ambiente e dar mais condições de trabalho a esses profissionais. Para que isso seja possível, começou nesta quarta-feira em Brasília o Encontro Nacional para a Inclusão Socioeconômica de Catadores de Materiais Recicláveis. Entre os temas de debates está o fechamento dos lixões previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Durante o evento, que terá duração de três dias, ainda vão ser apresentados 150 trabalhos de autorias de professores, estudantes, técnicos, gestores públicos e catadores. Quando a gente vê esse conhecimento gerado em conjunto, então a academia traz o conhecimento acadêmico, o catador traz o conhecimento da vida prática, e esse conhecimento se junta e a gente tem experiências maravilhosas de inclusão, por exemplo, desenvolvimento de processo e processamento de alguns materiais. Então, a universidade vem com a tecnologia e os catadores vêm criticando essa própria tecnologia e adaptando essa tecnologia para a vida prática deles. Isso é muito importante que a academia conheça as reivindicações, o que eles pensam sobre o assunto, mesmo porque a gente criou uma lei agora que tem que acabar com os lixões e vai ter que ter uma mudança estrutural nesse segmento. O Ministério da Saúde divulgou a seguinte nota de repúdio. A obsessão do Conselho Federal de Medicina contra o Mais Médicos acabou cegando a entidade e seu senso de responsabilidade. A maneira tendenciosa e distorcida pela qual o Conselho Federal de Medicina analisou e divulgou a pesquisa de opinião nesta terça-feira, dia 19, é um desserviço ao Sistema Único de Saúde. A atitude desrespeita e denigre o esforço de milhões de gestores e profissionais que atuam na rede pública e privada de saúde como os próprios médicos. A pesquisa, se analisada com seriedade, poderia trazer contribuições para o aperfeiçoamento do sistema de saúde brasileiro nas suas esferas pública e privada. Com o uso político da pesquisa, perde-se a oportunidade do Conselho Federal de Medicina contribuir nesse debate. A entidade induz ao erro quando afirma que 93% da população atribuiu uma nota negativa ao sistema de saúde. Uma observação clara da pesquisa mostra que 74% deram notas superiores a 5% para os serviços ofertados. Não há dúvida que, ao apontar que 96,7% dos entrevistados tiveram acesso aos serviços de saúde, a pesquisa permite dizer ainda que a União, estados, municípios, prestadores de serviços complementar e parceiros estão no caminho certo para a garantia do direito constitucional à saúde. Para avançarmos nesse processo, precisamos de pessoas responsáveis e entidades comprometidas com a saúde brasileira. É o que diz a nota. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. bulkyidades do NBR, a TV do Governo Federal. anyulo, inclusive Ч Tchau.